Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Daly e hoje vamos falar sobre a função de substantivos e verbos. Vamos relembrar o que é substantivo? Palavras que dão nome a seres, as coisas, os objetos. E vamos compreender um pouco mais sobre a função dos substantivos nos textos e identificá-los. Lembrando também, a gente vai falar sobre verbo. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre substantivos e verbos que a gente pode encontrar nos textos. Mas, para isso, a gente vai primeiro ver que substantivos podem ser divididos em próprios e comuns. Então, eu separei em dois grupos diferentes aqui. Vamos lá. Se você observar, no primeiro grupo que nós temos, nós temos aqui, ó. Acho que ficou um pouco torto. Deixa eu só direcionar melhor o meu texto aqui. Opa, agora ficou melhor. Pronto. Esse é o primeiro grupo de palavras. O segundo grupo, nós temos esse aqui, ó. O segundo grupo de palavras. Então, nesses dois grupos que nós temos, aí eu dividi em dois grupos, né? Como vocês viram aqui. O roxinho e o grupo rosa, tá? São dois tipos de substantivos que a gente tem que saber identificar nas frases. Que são o substantivo próprio e o substantivo comum. Quando eu falo um substantivo comum, eu estou me referindo quando eu falo aluno. Pode ser qualquer aluno. Geral, é comum, tá? Mas, quando eu falo assim, ó, Rafael, eu estou especificando qual é o aluno. Então, é o substantivo próprio. Porque eu estou especificando exatamente para quem é o aluno que eu estou me referindo. Ao aluno que eu estou me referindo, tá? Então, próprio é quando eu me refiro a uma pessoa, a uma cidade, a um país. Para falar especificamente do lugar daquela determinada pessoa, tá? E aí, o substantivo comum, não. A diferença de um substantivo próprio e comum também, o próprio, eu preciso escrevê-lo de... Iniciá-lo com letra maiúscula, tá? E o comum não é necessário fazer isso, a não ser que seja início de frases. Que aí, eu preciso toda frase inicia com letra maiúscula, ok? Vamos ver um exemplo aí. Acompanha comigo na tela um quadro, para a gente poder ver alguns exemplos aí. Depois eu volto com você. Vamos lá. O substantivo é a classe climatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. Né? Lugares, coisas, etc. A gente vê nesse quadro aí, ó, comum e próprio. Separadinhos aí. O comum, ó, é mulher. Quando eu falo mulher, né? Qualquer mulher, estou me referindo ao gênero feminino. Quando eu falo próprio, é rosa, o nome de uma mulher, rosa. Aí, eu estou especificando para quem eu estou me referindo, né? Como, ó, cachorro, escritora, cidade, cantor, jornal. Tudo isso aí é comum. Quando eu falo próprio, estou me referindo exatamente, por exemplo, cachorro, exemplo aí, rex. Aí, estou me especificando exatamente a quem eu estou me referindo, ao cachorro rex. Ok? No caso, ó, próprio, escritora, o exemplo aí, Cecília Meirelles. Vocês observarem, o nome dela está em letra maiúscula, o nome de uma pessoa. É o nome e o sobrenome dela aí. Ok? A cidade, o exemplo aí da cidade, ó, Rio Branco. Estou especificando exatamente a cidade que eu estou me referindo. Rio Branco. Letra maiúscula, porque é o nome de cidade. E é um substantivo próprio, específico daquela cidade, né? Então, é próprio. Cantor, ó, Roberto Carlos, nome de uma pessoa. Então, é um substantivo próprio. Aí, o nome de um substantivo comum é o jornal. E o próprio aí, cidade alerta, é o nome do jornal. Então, precisa ser escrito com letra maiúscula também. Se você observar nesse quadro aí, observe esse detalhe. A palavra cidade, lá onde está em comum, ó, está com letra minúscula. Vocês perceberam isso? E o próprio, ó, está com letra maiúscula, lá. Cidade alerta, ó. Cidade está com letra maiúscula. Por que essa diferença? Porque, como eu falei, o comum é com letra minúscula. Ok? A não ser que ele inicie frase. E o próprio sempre tem que ser escrito com letra maiúscula. Que é a cidade alerta, no caso aí. Ok? Aí, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Agora, volta aqui comigo o exemplo. Quando eu falo de substantivos, nomes, né? As seres, as coisas, as pessoas, as lugares, as sentimentos. São substantivos, tá? Estou especificando. Quando eu falo assim, ó, rego, estou me referindo a esse objeto. Tá? Quando eu falo pincel, é esse objeto. Então, eu preciso saber identificar eles, especificamente, em um texto. Quando, por exemplo, tem aqui, ó. O exemplo que eu dei aqui, ó. O próprio que nós temos aqui, ó. Tem Marta, Fafá, Miguel, Espanha, Brasil, Cruzeiro do Sul, Rosa e Rocha. Ok? Tem esses exemplos aí. O comum que nós temos aqui é Canetinha, Leão, Tesouro, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor, Rosa e Rocha. São substantivos comuns. Se você observar aqui, eu tenho dois substantivos que eles estão, ó. Eu vou passar, vou sublinhá-los para vocês verem aqui, ó. Eu coloquei nos dois grupos. Eles se encontram nos dois grupos. Só que um é escrito com letra maiúscula e o outro não. Por quê? Quando eu falo rosa, ó. Rosa. Tô me referindo ao nome de uma pessoa. Por isso que eu tô me colocando com letra maiúscula aí. Quando eu falo rosa com letra minúscula, é uma... É uma flor. Ok? E aí tem a diferença, como eu falei, nome de pessoa, ó, substantivo próprio com letra maiúscula. Ok? Quando é um comum, não tô especificando, tipo, ó, rosa com letra com R minúscula. Minúscula, tá? Então, tá a diferença. A não ser que esse rosa fosse início de frase. A rosa está bonita. Então, olha só. Vou pegar o nome da rosa aqui, da pessoa, né? Falei. Rosa. Rocha. O nome, né? Fictício aqui que eu tô usando como exemplo aqui. Vamos pôr o nome dessa pessoa, seja de rosa, rocha, ó, da Silva. Notem que todos estão escritos com letra maiúscula, porque são, né, o nome da pessoa e os sobrenomes que ela tem. Aí, rocha aqui, por isso que entrou com letra maiúscula no nosso grupo, porque ele é classificado como o sobrenome de uma pessoa. É diferente se eu pegar esse rocha aqui, ó, a rocha é dura, ó. Aí, na frase, ó, que eu tô escrevendo, essa rocha aqui, ó, nota com letra, que tá com letra minúscula, ela iniciou com letra minúscula, ok? Porque não é sobrenome. Tá se referindo, né, a um elemento da natureza, a rocha, ok? Uma pedra, né? Então, isso aí são só alguns exemplos de substantivo próprio. Como eu coloquei esses dois exemplos, ó, esses daqui entram, vou colocar um exemplo da canetinha, ó, canetinha. Canetinha caiu no chão. Como a canetinha, ó, ela está iniciando uma frase, eu iniciei com letra maiúscula, tá? É diferente dela não iniciar, eu colocar, se eu não iniciasse aqui, colocasse um A no início da frase, ó, canetinha caiu no chão. Aí, esse A é maiúsculo e canetinha normalmente escrito com letra minúscula, porque ele é um substantivo comum, tá? Mas, como ele está iniciando aqui a frase, ó, é com letra maiúscula. Assim como todos os outros que a gente possa usar no início de frase, ok? Então, tem diferença de substantivo comum e próprio. Mas, aí, é interessante a gente perceber também, quando a gente fala de substantivo, a gente pode se referir a um tipo de alteração desse substantivo, considerando singular e plural. Acompanha comigo, Anathalie, um exemplo. Vamos lá. Olha só a situação que acontece aí na escola. Aline, a frase, há uma mulher olhando pela janela. É singular ou plural? Aline respondeu, ó, singular, né? Que está se referindo a uma mulher. Vocês perceberam aí a palavra aí, na tirinha? Ele falou uma mulher, ó. Uma mulher. Ou seja, quando ele está se referindo, ó, singular. Somente uma. Ou seja, não é várias, tá? Isso no substantivo a gente classifica dessa forma, tá? Singular e plural. Vamos continuar na tirinha, para ver como é que se terminou essa situação aí apresentada. Vamos lá. Ó, Aline, a frase, há uma mulher olhando pela janela. É singular ou plural? Então, Aline respondeu corretamente. Singular. No segundo quadrinho, ó. Muito bem. Agora você, João. A frase, ó, há várias mulheres olhando pela janela. O que é? Hum... O Joãozinho pensa, né? Olha o que ele respondeu. Zona, professora. É zona. Se referindo, talvez, a bagunça que as mulheres fazem, né? Então, ele falou, há várias mulheres. Quando eu falo assim, ó, uma mulher é singular, ok? Somente uma. Quando eu falo várias, várias, olha só a alteração que ele sofreu. Esse substantivo aqui, que é o que a gente está falando, ó. Há várias mulheres. Vocês estão vendo? Eu acrescentei o E e o S aqui. Ok? Então, aqui é plural. É mais de um. E a gente faz essa classificação no substantivo, tá? Eu tenho que acrescentar o S no final das palavras, ou o E e o S, como a gente falou aqui. O E, o S, né? No finalzinho também. A gente vai ver outros exemplos em nossas aulas, tá bom? Por hoje, é só. Para a gente ter ideia diferente do substantivo próprio e comum. E lembrar que o substantivo, eu posso falar sobre tanto no singular, quanto no plural. Tá bom? Ele sofre algumas alterações. Eu espero que você tenha compreendido. Te aguardo na próxima, para a gente ver outros exemplos também comigo. Tá bom? E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras lá. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto